Mais palmas! O maluco que fez a chamada! E aí? Caralho, a menina já pensou que tava no zumbu e começou... E aí? Tão igual, hein, moleque? Tá com a tofona aqui? Top, né? Tem o cabelo feio também? Igual o meu, mano. Eu mexi porque é ruim mesmo. Que que é? Tava chapando junto, né? Maconheiro, cadê? Quem que é? Sua família que tá ali? Caralho, o malucão do Masterchef, o gordão do Masterchef ali? Porra! Já que não sei das quantas... Caralho, que honra! Obrigado, mano! Pô, depois eu vou fazer um frango com polenta pra ver se eu sou bom. É bom, né? Daqui é bom. Santa felicidade. Tudo bem com vocês? Porra, obrigado pela resposta aí. Me senti num centro espírita. Valei, ninguém respondeu. Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite! Agora sim a Curitiba que a gente tá acostumado com pessoas falsas e... Vamos ter a... Noite de stand-up comedy hoje. Eu e o meu convidado MC Malocchi, que está no camarim, me anunciou uma salva de palmas pra eles, senhores e senhores. Pode bater palmas para esse maloqueiro de carteirinha. Vamos ter a noite de stand-up comedy, que é uma noite mensal que eu tenho. Quem nunca foi no show de stand-up? Pega a mão, só pra eu saber. Você fez assim e falou melhor deixa. Melhor deixa. Como que é seu nome? Você ficou tímida no meio do caminho. Ela desistiu. É tipo você tá indo tomar hoste e lembra que não fez a primeira comunhão, né? Você faz... Ei, caralho... Não posso. Deus não gosta muito de mim, não. Olha aqui. Como que é seu nome, amor? Você tá rindo pra caralho agora. É maconha o nome disso. Como que é teu nome? Ela é... Ih, olha só. O meu, ela tá achando em HD. Aqui. Fala pra nós seu nome. Val. Val? Pra abreviar não deve ser coisa boa que vem depois. Deve ser Valmir. O nome dela é Valmir. Eu era homem e virei uma mulher. Ô, Valmir, dá um negócio... É Val o quê? Depende do dia, né? Não, fala pra nós não. Não vamos morrer com essa dúvida, não. É Valquíria? Fala, fala a verdade. Fala pra nós. Alguém fala pra mim, pelo amor de Deus. Vocês não sabem até hoje. Vocês tipo são... Caralho, você tem mais um nome. Tá todo mundo surpreso na mesa. Fala pra mim seu nome, pelo amor de Deus. Valdirene. Valdirene. É Valdirene? Puta. É mesmo Valdirene? Não, não, não é pode ser. Fala a verdade. É Valdirene? Caralho, que bosta, mano. Valdirene é muito ruim, né? Eu sou Afonso. Afonso é nome de velho, né, mano? Porque a gente meio que tem essa sina. Pâmela. Tem Pâmela aqui hoje? Não? Então tá bom. Pâmela é nome de puta, né? Aí Afonso é nome de velho. Valdirene é nome de empregado. A gente... Você tá cobrando quanta diária, Valdirene? Só pra nós sabermos aqui. Tô brincando. Quem que é? Você tá com ele? O que que é? Com ele? E a senhora é você, né? Senhora que ninguém é senhora. Só Valdirene que é nome de senhora. Senhora Valdirene. Senhora Val. Como que é seu nome? Simone? Viu? Valdirene tá morrendo de inveja agora. Por que que eu não sou Simone? Você é... Como que é? Que roda que é isso aqui, gente? Você tá junto com ele? E ela tá aqui? Não. Não tem nada a ver? Vocês são só dividindo a mesa. Então... Não? Melhor que todo mundo. Vamos perguntar outras pessoas o que quer explicar. Se ela demorou meia hora pra dizer o nome, a explicação vai demorar pra caralho. Vocês são amigos dela aí? É mesmo? De carteirinha mesmo? Tá bom. Vocês moram onde? Vocês são simpáticos pra caralho? São de Curitiba mesmo? Eu sou daqui. Eu posso falar mal mesmo, né mano? Não, eu tô morando em São Paulo agora faz oito meses e eu não tô acostumado com esse negócio de, tipo, dar oi no elevador, tá ligado? Só que eu tô morando em São Paulo, em Roma, com os romanos, né? Então eu entro no elevador e a pessoa olha pra mim e fala bom dia e eu falo... Dá meio que um derrame em mim. Ela sai do elevador e eu não respondi, ela fica meio... Vocês são de onde? Vocês são de Curitiba mesmo? Que lugar de Curitiba? Vocês moram aqui no bar. Tá certo. Não, qual o bairro de Curitiba? Chachim. Chachim. É. Tá aí uma mesa que eu não devia estar brincando, né? Errei a mão, né? Errei a mão. Mas também Valdirene vai morar no Batel. Puta, preconceituoso pra caralho. Tô brincando. Sejam muito bem-vindos. Já tinham vindo um show de stand up? Nunca tinham? É essa brincadeira louca que a gente tava vendo. Mentira.